É uma gestão moderna, uma gestão que se destaca não só no estado do Ceará, não só no Nordeste, mas se destaca em nível nacional pela grande transformação que hoje é a gestão pública municipal aqui em Itoatú, pela grande transformação, pelos grandes investimentos na área social, na saúde, na educação, enfim, Itoatú hoje é reconhecido e é referência. Mas faltava ainda, há muito tempo o prefeito vinha tentando aí exatamente aprovar esse projeto. Primeiro nós perdemos o tempo, quando a doutora Francis Glebo falava da Câmara, é que naquele momento nós não tínhamos maioria na Câmara, infelizmente a oposição não tem compromisso, não tinha e ainda hoje não tem compromisso com o desenvolvimento da Iguatú e naquele momento eles votaram contrário ao projeto. Só foi possível nessa, na segunda gestão do nosso prefeito, que o projeto foi reenviado à Câmara e aí sim é que foi aprovado para poder percorrer todos os caminhos burocráticos e assim chegar hoje aqui nesse momento importante da assinatura desse importante convênio que vai a toda condição, toda infraestrutura para que definitivamente se firme aqui uma estrutura adequada para que os servidores possam desenvolver assim as suas ações e também que a nossa estrutura física possa ter uma estrutura adequada para atender a população a milhares de pessoas que aqui todos os meses se dirigem ao passo municipal.